Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que eu vou fazer? Justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Abre um dado, chão. Abre um dado, chão. Abre um dado, chão. Eu sei de um malote lotado de grana que tá indo de um lugar pro outro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que neguinho marrento. Tá com a manga, ele tá com a manga! Abre um dado, chão. 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 Abre um dado, chão.